A última semana de junho registrou um aumento de 46% nos casos de covid em Rondônia. De acordo com os boletins da Agência Estadual de Vigilância em Saúde, a Gevisa, foram 6.149 novos casos da covid registrado ao longo de sete dias, de 26 de junho a 2 de julho. Já entre o domingo e o sábado da semana anterior, foram 4.209 casos. O dia com maior registro de testes positivados, em um período de 24 horas, foi a quinta-feira, dia 30, com mais de 1.600 casos. Com as novas infecções de coronavírus, o boletim da Gevisa aponta que Rondônia tem mais de 13 mil casos ativos da doença. O boletim da Gevisa também aponta que 14 pessoas morreram em decorrência da covid nos últimos sete dias, o que equivale a um aumento de 40% nos óbitos em relação à semana anterior. Em estudo da Fiocruz, no país, também mostrou que está ocorrendo um aumento de novos casos da covid, isso desde abril. Em Cacoal e Vilhena, as prefeituras publicaram decretos nos últimos dias, determinando que pacientes, acompanhantes e trabalhadores usem máscaras para adentrar em unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas. Obrigado. Obrigado.